Olá, pessoas conectadas! Olha eu aqui de novo. Eu vim conversar um pouquinho com vocês e dessa vez eu vim dizer de algo simples, mas que dá muito resultado, né? Algo que mudou a minha vida, né? Já tem um bom tempo que eu venho aplicando e eu venho ensinando algumas pessoas e de fato é milagroso, maravilhoso. É o Ho'oponopono, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. São quatro frases maravilhosas, são quatro frases libertadoras que você pode estar fazendo enquanto você está trabalhando, dirigindo, enquanto você está assistindo televisão, enquanto você está tomando banho. Você não precisa parar, né? E o Ho'oponopono, ele não é uma oração. Ele é um mantra onde você pode estar fazendo outras coisas e você está repetindo essas frases, né? O sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E o que é o Ho'oponopono? Na verdade ele é uma técnica havaiana, tá? Que ele tem uma frequência elevadíssima, né? Então você faz uma limpeza interna e ele é perfeito para descobrir crenças limitantes, ele é perfeito para descobrir mágoas, ele é perfeito para curar feridas, literalmente. E quando você cura a si mesmo, né? Você acaba curando o outro, você acaba se melhorando, mudando e automaticamente aquele defeito que você encontraria no outro ou que hoje está te incomodando, passa a não incomodar mais, porque o Ho'oponopono, ele tem essa libertação, né? Ele tem esse poder de transformar. E eu costumo dizer, né? Porque o outro não existe. Para o universo só existe você. Então, assim, o que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo. E quando você se liberta de tudo isso, quando você perdoa, eu costumo dizer que a melhor vingança é o perdão. Porque, assim, você... O que é a raiva, né? O não perdoar? É se envenenar, né? Você está tomando veneno e esperando que o outro morra. E quando você consegue se melhorar, né? Ser um ser humano melhor, evoluir... Eu me construo ou eu me reconstruo todos os dias. E eu tive uma mudança muito grande na minha vida. As pessoas que me conhecem sabem que eu era uma outra Gil e hoje eu sou uma Gil turbinada, digamos assim. E é um processo... Nossa, o Ho'oponopono foi um processo maravilhoso. Eu fiz descobertas íntimas, minhas, que eu não sabia que existia. Ele melhorou a minha autoimagem. O Ho'oponopono melhorou o meu conceito, o meu ângulo de ver a vida. O Ho'oponopono me ensinou... Foi um processo de metamorfose, literalmente, sabe? Quando eu achei que eu estava padecendo, eu descobri que eu tinha asas. Eu descobri que eu era co-criadora da minha própria realidade. Eu descobri que muita coisa que existia dentro de mim havia sido colocada pelos meus pais, pelo sistema, pela escola, pela educação. E eu fui mudando isso dentro de mim. E eu fui querendo ter as minhas próprias crenças. Eu fui querendo avançar. E eu tomei uma decisão de me melhorar. Eu fiz uma reforma íntima dentro de mim. Eu fiz divórcio espiritual. Eu fiz enterro simbólico. Eu fiz exorcismo tibetano. Eu mudei tudo na minha vida. Eu aprendi até a meditar. Coisa que eu não sabia. Eu achava que eu era muito estressada pra meditar. Eu achava que a meditação tinha que ser um estado profundo de silêncio. Que você tinha que estar em perfeita comunhão. E quando, na verdade, não é isso. A meditação é simplesmente você entrar num estado interior. Num estado onde você se conhece. Num estado onde os pensamentos vêm, mas que você não se identifica com eles. E você sai da ilha pra olhar a ilha. É exatamente isso. E eu posso dizer pra vocês que o Ho'oponopono é perfeito. E eu indico, super indico o Ho'oponopono. Faz um Ho'oponopono pra todas as coisas. Pra mudanças interiores. Pra família. Pra casamento. Pra trabalho. Então, você vai falando essas quatro frases. Eu tenho experiências maravilhosas com o Ho'oponopono. Ele chega a curar, de fato, doenças. Dores de cabeça. Problema gástrico. Mal humor. Tem dia que você não tá muito bem. O corpo dolorido. Eu já amanheço e começo a fazer o Ho'oponopono. E eu costumo usar o Ho'oponopono pra mudar a mim mesmo. Principalmente quando eu sinto que eu tô com uma raiva de alguém. Que tem alguma coisa não resolvida. Então, eu costumo usar o Ho'oponopono assim. Eu começo dizendo. Gil, abençoada. Sinto muito. Sinto muito por ter raiva de fulano. Sinto muito por estar me incomodando com aquela situação. Sinto muito por não conseguir aceitar as coisas. Me perdoa. Me perdoa pelos meus defeitos. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa por não conseguir ser 100% como eu gostaria de ser. Eu te amo. Gil, eu te amo. Eu amo como você é. Eu amo seus pensamentos. Eu amo a sua imagem no espelho. Eu te amo. Sou grata. Eu sou grata pela vida. O sentimento de gratidão é maravilhoso. Quando você passa a agradecer pelo que você tem. Você consegue aumentar significativamente as coisas na sua vida. E assim, passa a agradecer as coisas simples que você tem. Agradece o sofá. Agradece a roupa. Agradece o copo. Agradece a cadeira que você tem. Agradece o prato. Agradece o sol. Agradece a lua. Começa a agradecer. Quando vocês passarem a agradecer tudo que vocês têm. Vocês vão perceber algo fantástico na vida de vocês. As coisas vêm para vocês de uma forma tão milagrosa mesmo. Tão gratificante. Que é um sentimento assim. Que você percebe que você é de fato cuidado. Existe uma força maior que cuida dos detalhes. Que cuida de vocês. Que eles conseguem suprir todos os recursos que vocês precisam. É assim como eu falo do dinheiro. Quando vocês ficam pedindo para o universo dinheiro. Ah, eu quero dinheiro para isso. Ah, eu preciso de dinheiro para comprar isso. Vocês estão pedindo errado. Porque assim. O universo não vai entender o que é dinheiro. Dinheiro é um papel. Ele vai entender o sentimento que você coloca. Né? Por ter aquele dinheiro. Então você quer um dinheiro para quê? Você quer um dinheiro para comprar uma casa. Então você começa a agradecer como se já tivesse. Né? Porque para o universo ele não sabe o que é imaginação. E o que é real. Então você agradece. Né? No sentido presente. Né? Você não tem que agradecer quando eu tiver. Agradeça já agora. Porque quando você agradece. O sentimento é de abundância. O sentimento é de luz. É de felicidade por já ter aquilo. E aí sim. Vocês conseguem criar para vocês. Vocês conseguem atrair para vocês. Então quando vocês forem pedir dinheiro. Não peça dinheiro. Né? Peça por a... Faz uma troca com o universo. Né? Sente aquilo que vocês querem. Já começa a pedir por aquilo. Né? E aí eu tenho certeza. Que é uma questão de tempo. Para ser real. Para se materializar na vida de vocês. E o roponopono ajuda muito. Muito. Não esqueçam. Vai fazendo. Né? Mesmo que você não sinta a princípio. Vai falando meio que robótico mesmo. Como se fosse automático. Existe uma coisa mágica. Nessas quatro frases. E vocês vão perceber. Que mesmo vocês não entendendo. Ou não sentindo a princípio. É... Vai começar a fazer parte da sua vida. Vai começar a vir pequenos presentes. Vai começar a mudar muita coisa. E aí sim. Vocês vão começar a fazer com muito mais amor. Com muito mais fervor. Vocês vão fazer cada vez mais. Porque toda vez que vocês fazem. Algo maravilhoso acontece. Toda vez que vocês pronunciam as quatro frases. Acontece coisas mágicas. E o bom do roponopono. É que você não precisa repetir verbalmente. Você pode usar simplesmente a mente. Você pode estar trabalhando e estar ali. Né? Sinto muito. Por favor. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Você pode não entender pra que está fazendo. Mas o roponopono vai estar fazendo uma limpeza. Exatamente naquele mais profundo que você precisa. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Espero ter podido ajudar. E... Faz. Faz o roponopono. E depois entra aí. Curte. Comenta. Deixa o relato de vocês. As experiências. Vai ser maravilhoso. Saber um pouquinho de vocês. Tá bom? Beijo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.